A Alemanha lança-se num debate sexista depois de um político mais conservador ter comentado os honorosos decotes das tradicionais roupas da Baviera. A revista Cistern trata o assunto com certo amor e atribui os comentários feitos há um ano a Rainer Brondel, antigo ministro e líder do FDP, candidato nas próximas eleições na Alemanha. O político de 67 anos fez este comentário durante uma conversa com uma jornalista de 29 anos de idade, Laura Ilmrich, no decurso de uma reunião política em Stuttgart. A revelação provocou, no entanto, uma tempestade nas redes sociais, com o sexismo a ser condenado em milhares de mensagens.